Fala galera, continuando aqui a série do Top 5 do Barba, hoje vamos falar das minhas recomendações de livros para propósito de vida. Então, novamente, uma categoria aí que tem muito livro legal, eu vou começar aqui com essa parte 1, com os 5 livros que eu li e me geraram insights bem interessantes para me encontrar, para ter aí um pouco mais de clareza nessa jornada de autoconhecimento sobre o meu propósito. O primeiro livro é Em Busca de um Sentido do Viktor Frankl, que é um clássico contando a história onde se passou no campo de concentração nazista e ele mostrou ali como que ter um propósito futuro maior do que simplesmente a sobrevivência do dia a dia foi fundamental para as pessoas que conseguiram sobreviver ao longo desses anos e meses ou tempo que foi aí numa condição extremamente desafiadora que era o campo de concentração. E a partir dali ele até criou uma nova filosofia que se chama logoterapia, é uma terapia baseada aí em vários ensinamentos que ele teve nesses anos de sua vida. Então, livraço muito poderoso que pode te ajudar aí a se questionar e olhar para a sua vida e falar cara, minha vida até que está boa, não é tão ruim assim. O segundo livro é Propósito, A Coragem de Ser Quem Somos, do Siri Prembaba, que é um livro com uma pegada um pouco mais espiritual e vale muito a pena para você conseguir aí aflorar a sua espiritualidade e linkar com esse conceito tão importante na nossa vida que é o propósito. O terceiro livro é Felicidade da Busca, do Chris Guiebu, que conta, na verdade, ele acompanha uma série de histórias de pessoas que saíram em busca de se encontrar de algo, de uma grande jornada, um grande desafio, uma grande aventura. E essa felicidade aí da busca ajudou essas pessoas a terem um propósito maior em suas vidas. Então, é um livro muito tranquilo que você vai ver várias histórias inspiradoras de pessoas aí, verdadeiros super-humanos conseguiram superar aventuras que você nem poderia imaginar. Então, pode te inspirar, mas de repente fazer um movimento desse aí, uma grande aventura na sua vida em busca do seu propósito. O quarto livro é o Business Model You, do Tim Clark, e é um livro que traz o conceito do Business Model Generation Canvas, né? Ele cria um Canvas também, mas com um olhar para a sua carreira. Então, é um livro mais prático que vai trazer vários exercícios e histórias e te dar uma ferramenta bem concreta para você reinventar a sua carreira e se desafiar aí para fazer uma mudança muito mais alinhada com aquilo que é importante para você. E o quinto livro é o Design da Sua Vida, do Bill Burnett, que é o Bill Burnett, não sei direito a pronúncia, mas basicamente é mais uma ferramenta onde ele vai utilizar vários princípios do design, do design thinking, para te ajudar a desenhar uma vida que tenha mais sentido e mais propósito para ti. Então, esses dois últimos são mais práticos, mas acho que é importante também ter um mix de teoria e prática para você conseguir, assim, alavancar e avançar com seus passos em busca de uma vida com mais propósito. Então é isso, espero que tenha curtido essas cinco indicações. Dá uma olhada aqui nos links embaixo também, caso tenha um nome ou outro que não tenha ficado claro para ti. E se curtiu, dê o seu like, deixe seu comentário aqui, porque assim a gente continua essa conversa e compartilha comigo os seus cinco principais ou outras indicações diferentes dessa, porque assim eu posso criar novos vídeos, levar essa mensagem para mais pessoas e quem entrar aqui consegue aprender com você também. E se você curte esse tipo de sabedoria, me acompanha lá no Instagram, arroba iampeborgs, porque eu venho compartilhando hacks diários, além das sabedorias do dia, que são passagens aí de livros que eu leio diariamente, que podem te inspirar. E se você curte histórias de pessoas que já conseguiram se reinventar de forma real e tem bastante experiência aí, me acompanha no Lifehacker Talks, que é o meu podcast, que está lá no iTunes, no Google Podcast, no Spotify, no Stitcher, aonde você quiser, você pode encontrar, segue lá que você vai curtir bastante, vai se inspirar com essas histórias. Por último, se você curte vídeos com essa pegada, dá uma olhada aqui no canal, porque eu venho falando muito desse conceito da vida exponencial, para você conseguir se reinventar e viver com mais sentido, liberdade e qualidade. Beleza? Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho